Aqui mais uma iniciativa, adote um canteiro, então nós estamos iniciando aqui hoje, aí mais essa obra desse canteiro na avenida. Vamos pegar, já está no contrator ali a valetadeira, e vamos iniciar já, fazer a escavação, certo? Então nós temos aqui esse canteiro, esse canteiro central, vai ficar tudo ligado. Aqui você já tem aí a noção do tamanho dele. Estou preparando aqui para lançar os tubos, as valetas já foram feitas, as nossas valetas já foram feitas, agora nós estamos preparando para lançar os tubos. Aqui os aspersores já estão no jeito, e agora aqui vamos começar a lançar todas as tubulações, os aspersores, nessa parte aqui. É pessoal, comecemos aqui também colocando os tubos, aqui nós já temos o aspersor, aí ó, de 50 milímetros. Aqui ó, essa linha aqui dá 70 metros, então eu coloquei 3 tubos de 25, 3 tubos de 32 e o restante de 50 milímetros, certo? Eu tenho toda essa, essa parte aqui ó. Só nessa linha aqui ó, são 6 setor. Nesse canteiro aqui eu vou deixar 6 setor. Aí pessoal, nós estamos terminando essa linha aqui, nós vamos soltar ela aqui. Tá, nós vamos colocar ela aqui, mas o mais importante é esse aqui ó, tá, é fazer esse acabamento. Vamos supor, você não vai fazer nada agora, ela vai ficar aqui de um dia para o outro. Faz essa vedação, que vocês vão evitar aí de entrar sujeira na tubulação, certo? Só uma parte que já foi executada, né, então 3 setor nós já terminamos. Nesse canteiro aqui são 6 setor, então 3 vai ficar para amanhã. Nessa parte aqui ainda falta colocar tubulação. E nessa outra aqui já coloquemos, já fazendo aí todo o acabamento. Então, graças a Deus, finalizando aí mais um dia. O sol já está se pondo e nós vamos para casa descansar. Pessoal, até amanhã, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dê seu like, compartilhe, tá? E aí ajuda a nós nessa divulgação, beleza? Beleza? Graças a Deus estamos completando aí 500 inscritos. Não tem como agradecer a todos que tiraram o tempo para se inscrever no nosso canal. Eu espero que logo, logo estaremos aí com 5 mil inscritos. Vamos nessa, nesse desafio?